Fala galera, pois é, estamos aqui hoje na pescaria O meu tio lá de Teotônio Vieira É, como é que chama? Uma pescada Uma pesqueira, uma pesqueira aqui, olha ele não está aqui Luciano também veio aqui também, olha aqui O Anderson, dentro da água lá É o pescador O pescador lá, onde ele está lá Ali E graças a Deus a gente tem peixe para fazer o pilhão Duas com batalhas, a gente pegou já Mas está garantido o pilhão Gente, a maré hoje não está para peixe Infelizmente não está A paisagem muito bonita, cheia de pasta Graças a Deus, muita água no rio Agora está corrente aqui Mais peixe que é bom Né, cadê que pitibiriba Estou tudo com a corona Estou tudo internado Eu acho que estão, os peixes já dessa vez foram embora Mas é assim mesmo, nem sempre a gente tem uma pescaria que dá muito peixe Umas vezes pega, muitas vezes pega nada Tem vezes que a gente não pega quase nada Agora tem outras vezes que é pior ainda A gente não pega mesmo Pois é, hoje aqui O parceiro Ana Maria Braga, que é o PS9V Estou lascando aqui na verdura hoje Cortando a verdura Olha aqui ó, tem outra coisa que já tem aqui já Olha a panela que já tem de Volta para o pilhão aqui ó Daqui a pouquinho vai ter pilhão à vontade aí ó É só a verdura, viu gente É, é, a bola é pegada Márbola, olha a cebolinha aqui Muito bem Só botar o selo no fogo já tem que fazer óbvio Tem uma vantagem Tamo aqui com o Luciano Márbola é pescador da porra não é? Mostra quem é macho porra É que estrandeira nos peitos E o ramo fazer o peixe agora, botar o peixe no fogo? É bom né? É bom rapaz, tá fevendo Me ajuda botar o peixe no fogo? Me ajuda botar o peixe no fogo? Me ajuda botar o peixe? Aqui é o seguinte Ó, tamo lá Tem que ir contando Um Deixa da fruta aí para ver a panela ou puxa? Dois Dois Agora aqui esse é o maior Esse é o maior pô Dois, quatro lá Três 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 Quatro Quatro E agora? Tem quantas pessoas? Capô Só tem essa Quatro 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 Cinco peixe para quatro pessoas Não, dois peixes Para quatro pessoas Eu cortei quatro Em dois né? Não cortei certo A pesqueira que nem fala meu tio lá de Teotan Vilela Falou que hoje Não deu certo não Tio Vou ficar devendo a pesqueira para você Fica babula Falei 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 Daqui a pouco o peão está próximo Falei 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 A CIDADE NO BRASIL